Vejo o sol nascer devagarinho devagarinho Senti calor no meu caminho Vida passando pelo vento O amor crescendo a todo momento Eu quero te ter Eu quero te ter Lua vai brilhando no horizonte Vozes em cor, um mar no monte Gostos dançando na maré Coração unido pela fé Ao passar o tempo Sentimentos contentos De viver a vida No amor em movimento Os passados Cantam amanhecer E risos e abraços no entardecer Noite estrelada Vai nos abraçar Sonhos e pontos Pra se realizar Noites estreladas A nos abraçar Sonhos e pontos Pra se realizar Nada pode nos separar Sempre juntos a caminhar Cada segundo a celebrar Amor eterno em nosso olhar Ao passar o tempo Ao passar o tempo Ao passar o tempo Longe do contêntico Sentimentos Lua vai brilhando no horizonte Vozes em cor, um mar no monte Corpos dançando na maré Corações unidos pela fé Corações unidos pela fé Corações unidos pela fé Corações unidos pela fé